Boa noite de novo pessoal, terceiro boa noite Oi? Tá bom Então, dando continuidade aos espíritos, muito obrigado Boa noite A gente vai falar hoje do capítulo 11 que é a lei de justiça, de amor e de caridade Então, vamos trabalhar no pessoal Começando O sentimento da justiça estar na natureza, o que é resultado de ideias e de rendas? Estar de tal modo na natureza, que vos levantais a simples ideia de uma injustiça Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento Mas não lutar, Deus opôs no coração do homem Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e em cubos Noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de múltiplos saberes Muito bem Então, o que o Kardec nos diz aí, né? Ele inquiriu sobre essa questão da justiça Com relação, perguntando se está na natureza Vamos, então, de cara já entender o que é estar na natureza ou o que é a lei do homem, né? A lei da justiça que está na natureza, tudo que é natural, vem de Deus E ela é igual e vale igual para todas as pessoas Já a lei dos homens é diferente, cada povo tem as suas próprias leis e assim sucessivamente, né? Aí ele fala que a lei da justiça está tão intrínseca na lei da natureza Que a gente se revolta a qualquer sentimento que a gente vê de injustiça A qualquer coisa de injustiça que a gente vê, a gente já se revolta E é uma coisa realmente que a gente percebe Isso está dentro da gente já Não é uma coisa que a gente precisou estudar ou não estudar para ter Isso já está dentro de cada um E a gente percebe isso também como uma confirmação desse fato A gente vê, às vezes, pessoas que são extremamente simples, né? Que não tiveram nem uma possibilidade de educação E que são extremamente éticas e justas e tudo mais E tem gente que teve muita educação Que teve todas as oportunidades e não é ética e não é justa Então isso é muito variável, né? Tem gente de todo tipo, com todo tipo de sentimento em termos de justiça ou não Isso vai aguentar o desenvolvimento de cada um E falando no desenvolvimento, desenvolvimento moral Que a gente vem alcançando ao longo dos tempos Isso também facilita o nosso desenvolvimento no sentido de justiça Vamos lá Se a justiça é uma lei natural, ou seja, se a justiça é uma lei de Deus Como os homens a entendem de forma tão diferente? E aí? Uma hora É o seguinte, pessoal O que faz o homem entender de forma diferenciada a justiça, o sentimento de justiça As leis da justiça São os costumes de cada povo motivados principalmente pelas suas paixões A paixão terrestre faz o homem ter diferentes interpretações da lei da justiça Então isso é uma coisa muito comum, né? Isso varia de povo pra povo Isso varia de sentimento de evolução O nível de evolução que cada povo tem E isso faz com que eles enxerguem a lei da justiça de uma forma diferenciada Variando de cada povo Então a lei natural vale pra todos A lei dos homens vai variar Como se pode definir justiça, pessoal? O que é que pode arriscar? O que é a justiça pra você? Acho que é o direito que cada um tem E isso nem que ser Na verdade Exatamente isso A definição mais simples de justiça E a que é mais contundente é a seguinte Justiça é o respeito ao direito do outro Isso é o que o livro dos Espíritos nos diz Que justiça está no respeito ao direito do outro Se a gente levar isso em consideração Cabe uma reflexão muito simples aí Será que nós estamos sendo justos, né? No dia a dia, na nossa vida Pra gente poder falar de justiça Vamos evidenciar a injustiça pra ficar mais claro, né? Deixa eu pensar em alguma coisa aqui Por exemplo, aquele cristão Que não tem nenhum tipo de deficiência Aí alguém para numa vaga de doce Não é isso? Ou aquele nosso irmão também Que de madrugada, três da manhã Passa com o som Estourando os vidros do carro E faz tremer o carro dentro do mundo E dispara os alarmes, né? Eles estão respeitando o direito dos outros Então falta o senso de justiça Então É muito simples a gente conseguir entender isso A justiça está totalmente intrínseca Ao fato do respeito ao direito do próximo Ali é que está fundamentada na justiça Tudo bem? Qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Amar o próximo com ativismo É uma boa resposta, né? Lei natural é a lei de Deus, né? Então se está baseado na lei natural É o que Jesus nos ensinou Basicamente é isso E é assim Desejar para o outro Aquilo que você gostaria que fizesse para você mesmo Então se a gente tiver a condição De sempre se colocar no lugar do outro Fazer esse exame de consciência Eu posso estar na dúvida Eu falo Será que isso que eu estou a fim de fazer? É o melhor? Será que isso é o justo? Basta a gente parar um minuto e se colocar no lugar do outro Se a gente fica confortável Com o que o outro está recebendo Está certo na maioria das vezes É ouvir a voz da consciência Se a gente conseguir ouvir a nossa voz da consciência e seguir Dificilmente vai dar errado Porque a lei da justiça está muito baseada nisso O íntimo de cada um Então a gente tem que se colocar no lugar do outro E seguir os ensinamentos de Jesus Porque aí não tem como errar Jesus não ensinava coisa errada para a gente Vamos lá pessoal Para viver em sociedade O homem necessita de obrigações particulares Que tipo de obrigações particulares seriam isso? Pois é, é exatamente isso que o Kardec perguntou Seriam essas obrigações particulares Então, o que os Espíritos nos dizem é o seguinte Que o homem sim, ele precisa De dessas necessidades Porque assim, a lei natural vale para todos Independente de credo, de religião De cor, de raça, de posicionamento político É igual para todo mundo Porém, além das leis humanas Aí tem variações Então, todos nós temos direitos e deveres Não é isso? Cabe a nós fazer o que? Fazer para a lei nossos direitos e respeitar E as nossas obrigações Cumprir as nossas obrigações e as nossas deveres Então a resposta é sim O homem necessita de obrigações particulares Até devido ao seu nível evolutivo A gente precisa de regras A gente precisa ter um trigo Para seguir e não ficar fugindo dele O tempo todo Então a gente tem sim Para viver em sociedade De uma forma adequada Que seriam essas regras aí Como que o homem pode conhecer o limite Dos seus direitos, pessoal? E aí? Como é que a gente pode perceber O limite dos nossos direitos? Porque é uma coisa É uma linha muito tênue, né? Não é uma coisa que aqui é meu direito Aqui termina o meu direito Não é isso? Então a gente precisa Você que está fazendo uma análise Você que está olhando a situação Com os olhos que permitam A gente entender esse processo Então Qual que é o limite do meu direito? O limite do meu direito É onde começa o limite do outro Eu não posso invadir O direito do outro Então Mas assim A gente vive em sociedade Não é uma coisa muito simples de conseguir Então porque A gente vê isso no dia a dia A gente não vê gente furando o filo A gente não vê as pessoas fazendo Coisas assim Que não seriam adequadas o tempo todo Quantas vezes nós não fazemos As coisas que não são adequadas E a gente sabe que não é adequada E a gente vai Ah, mas é porque é só dessa vez Ah, mas é porque é só um pouquinho Não vai atrapalhar ninguém Mas é assim Esses limites Eles vão se montando E cabe muito também A pessoa se posicionar Para fazer valer os limites dela Não deixar que o outro invada os seus limites A pessoa tem que ter a sua posição Claro, sem gerar conflito Tentar fazer da forma mais adequada possível Mas o homem não pode Permitir que seus limites sejam invadidos O tempo todo Senão aí fica difícil retomar Esse processo Mas a gente conhece nossos limites Pela análise pessoal Da análise que a gente chega Chega sempre a essa Essa questão Essa reflexão Qual seria o caráter do homem Que praticasse a justiça Em toda a sua pureza Será que alguém aqui Poderia dizer que pratica a justiça Em toda a sua pureza É difícil E olha que a gente estuda Que a gente procura A gente sabe as consequências De agir de uma forma Que não é adequada Mesmo assim A gente tem dificuldades Para manter Essa história Funcionando direito Mas qual seria o caráter O que os espíritos nos dizem Que é o caráter do homem Verdadeiramente justo Porque aí ele já começa A ultrapassar o limite da justiça Já cai no que Jesus Os deixou Com a maior A maior prática Que a gente tem que ter No dia a dia Que é a caridade O amor ao próximo A pessoa que é justa Integralmente Ou que se aproxima Da justiça Consegue ser O mais íntegra Possível na sua justiça Ela naturalmente Já começa a praticar O amor ao próximo E a caridade É um passo natural Mas a gente Que ainda encontra Tanta dificuldade Para fazer isso Se a gente pratica A caridade Se a gente pratica Se força a praticar A caridade Se força a praticar A propósito A gente naturalmente Vai ampliando Nossos limites E a gente naturalmente Vai ganhando Essa proximidade Com a justiça Que Jesus espera da gente Mas é um trabalho diário Pessoal Não é um trabalho fácil A gente tem que ir Aos topos Galgando isso No dia a dia Qual é o primeiro De todos os direitos Naturais do homem De novo aquela foto Minha Direito a vida Então é exatamente O direito de viver Esse é o primeiro Direito que o homem tem É o direito a vida O que está Subentendendo disso Né pessoal Que a gente não pode Nunca Atentar Nem contra a nossa Própria vida Muito menos Contra a vida do próximo Né A gente não tem Esse direito Isso é uma decisão De Deus só Então se o direito A vida É um direito natural Ou seja Para as leis de Deus E vale para todos Ninguém tem o direito De invadir Esse caminho E fazer as coisas Diferentes Agora a gente Começa a cair Um pouco na polêmica E pessoal Aí complicou O direito de viver Dá ao homem O direito de guardar Para quando não puder Mais trabalhar E aí pessoal Posso acumular? Sim ou não? Quem acha que sim Por favor levantar Pode guardar Pode guardar O cara trabalhou Pode guardar O dinheirinho lá Que ele está ganhando Ele tem o direito De guardar O que ele ganha Ele tem o direito De arrumar Para ver isso Sim Quem acha que não Por que você está falando isso Porque você acha Que aí entra a caridade Eu não acho nada Financeiramente também Então não A gente A pergunta aqui Especificamente É uma pergunta Do financeiro Ou de bens Que você acumula Para você Para sua delícia Ou da grana Que você guarda Para sua delícia Para quando não puder Mais trabalhar Isso é um direito Que todo mundo tem Esse direito Ou a pessoa não pode Fazer isso O brasileiro Ela pode Ela pode Então Mas tem uma Pequena coisinha aí O que a gente Não pode Pessoal O que a gente Não pode Nesse processo A gente pode guardar Mas a gente Não pode fazer o que? Ser abarento Exatamente Ser abarento Ser egoísta A gente não pode Guardar tudo O que a gente tem E ver o irmão Do lado Passando fome A gente não Fazer nada Então A gente tem Todo o direito De guardar Para o futuro Isso é uma coisa Natural Está dentro Do que é O correto No espiritismo Mas a gente Não pode ser Nem egoísta E tem uma Segunda coisa Que a gente Não pode ser Também No dinheiro Que a gente ganha Oi? Além Além da vareja Tem mais uma coisa Importantíssima Que norteia Esse processo A gente não pode Ser desonesto A gente não pode Ganhar dinheiro Desonesto Então a gente Tem o direito De acumular A gente tem o direito De guardar Mas a gente Não pode Nem ser egoísta E nem ser desonesto Isso é uma coisa Muito importante A gente tem que Se espelhar O que os espíritos Dizem para a gente Os espíritos A gente tem que se espelhar Na natureza Se a gente Vê ali um formigueiro Todas as formigas Estão trabalhando O tempo todo E estão trabalhando Para o bem de todos Elas guardam Lembra da história Da cigarra da formiga Formiga trabalhando Cigarra floteando lá As formigas guardam Elas armazenam Para o tempo mais difícil Mas em nenhum momento Elas são egoísta Em nenhum momento Elas tiram uma formiga Do formigueiro E falam Você não pode Então a gente Tem que ter Essa ideia Muito clara Pessoal Isso é muito importante Porque a gente Não pode confundir A segurança Que a gente vai ter Com o que a gente Acumula Para quando a gente Não puder mais trabalhar Né Com o acúmulo De supérfluo A pessoa A pessoa não pode viver Num mar de luxo Exatamente Acumulando Supérfluo 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 Por que pessoal Por que que acontece Se ela fizer isso Ela se torna escrava Das coisas que ela tem Não é isso Lembra aquela frase Se a gente não tomar cuidado Das coisas que a gente possui Acabam possuindo a gente A gente não pode viver Para o material A gente tem que viver Para o espiritual E a gente tem que ter Essa segurança Quem puder ter Essa segurança Que é tão difícil Mas a gente tem Todo esse direito A gente vai falar ainda De outras questões Que estão vinculadas a isso Mais pra frente Essa daqui é muito semelhante Mas ela tem alguns Alguns itens a mais Né O homem tem direito De defender O que acumulou Pelo trabalho É a mesma pergunta Feita de forma diferente Porque a resposta Ela tem alguns itens diferentes O homem tem o direito De acumular tudo Que ele defende Tudo que ele acumulou Para o trabalho Então o trabalho Desde que seja De forma honesta Sem prejudicar ninguém No próprio evangelho Tem lá uma passagem Que diz Daia a César Que etc Não é isso Então é essa Essa ideia A pessoa trabalhou Por aqui Honestamente Não prejudica ninguém E não está sendo egoísta São muitas coisas Que a gente precisa tomar cuidado E não tem A gente tem todo o direito De ter esse cuidado Então A pobreza A ideia de pobreza A ideia de uma pessoa ser Veja bem Humildade não tem nada a ver Com a pobreza absoluta Não tem nada a ver com isso A pessoa pode ir lá Ter os seus bens Mas ela tem que ser Colhada pelos outros O desejo de possuir Está na natureza É uma lei natural Está em Deus O desejo Que a gente tem De possuir Pessoal Não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem acha que sim primeiro? Senão todo mundo Fica maluco Ninguém acha que sim Você acha que sim? Não Camila você acha que não? Só Camila E ela sabe Então é Não é Esse pessoal Está em Deus Então pessoal De novo É sim Um desejo A lei Está sim na natureza É uma lei natural A gente tem Essa coisa dentro da gente E é o desejo de possuir Mas de novo A gente não pode ser egoísta A gente não pode ser materialista A gente tem que ter equilíbrio Nas coisas que a gente vai ter posse Porque é uma coisa muito importante isso Por que pessoal? O Chico dizia sempre o seguinte Já falei isso aqui várias vezes O que está sobrando na casa da gente É o que está faltando na casa do outro É isso A gente tem que ter essa visão A gente não pode acumular Não adianta nada a gente ter 50 casapos no armário Se a gente usa 2 ou 3 Porque os outros já não servem mais Quem cortou um pouquinho Que já caiu de moda Mas pode voltar a moda Posso emagrecer 50 quilos Voltar a usar aquele casaco Só que é uma coisa que não acontece A gente tem que fazer as coisas circularem A vida é feita dessa forma E um benefício de quem? Um benefício próprio nosso mesmo Porque quanto mais desapego a gente exercer Quanto mais a gente conseguir desapegar Das coisas materiais Quanto mais espiritualizado a gente ficar Muito mais fácil vai ser a nossa transição Da típica espiritualidade Quando a gente desencarnar A gente está cansado de ver aqui Inúmeros casos De pessoas que desencarnam E ficam depois desesperadas Com o que ficou na Terra A minha casa O meu dinheiro O meu carro A minha família A minha esposa Isso atrapalhou tanto eles lá Quanto a gente aqui Então a gente tem que desde já encarnado Ter essa consciência Que a gente não pode ficar materializando A gente não pode ser escravo das coisas A gente tem todo o direito de usufruir Mas a gente tem que ter essa consciência Que a verdadeira vida não é aqui A verdadeira vida é lá Porque aqui a gente está só sendo provado Então isso é muito importante pessoal Isso é um ponto fundamental Que a gente tem que ter E é uma coisa muito, realmente muito importante Vamos lá O que define a propriedade legítima? O que? Será que define? Como é que eu posso dizer Que uma coisa é realmente minha? Que é legitimamente meu? A gente define isso pessoal É o seguinte Tudo aquilo que foi adquirido Sem prejudicar ninguém Se eu adquirir um determinado bem Ou qualquer coisa que seja Sem prejudicar o outro De forma honesta Sem pensar em um acúmulo absurdo E tudo mais Eu estou com aquela propriedade Legiticamente sem dúvida Tá bom? Agora A gente começa a entender pessoal Um outro aspecto A respeito do estudo A partir dessa pergunta aqui Que tem no meio do estudo pessoal Como verdadeiro sentido Da palavra caridade Tão como Jesus a entendia Benevolência para com todos Indulgência para as imperfeições dos outros Perdão das ofensas O amor e a caridade São o cumprimento da lei da justiça Pois amar o próximo E fazer em tudo o bem que nos seja possível E que desejaríamos que nos fosse feito Tão o sentido destas palavras de Jesus Amar os uns aos outros Como irmãos Isso é importantíssimo, né pessoal? Talvez seja o mais importante Do que a gente falou até agora O amor e a caridade São o cumprimento da lei da justiça Agora Como é que a gente pode definir caridade, pessoal? Mel, o que é a caridade? É eu simplesmente dar dinheiro? É isso que é caridade? É caridade? É caridade de a gente praticar caridade, não é isso? É isso que é só a caridade de caridade Exatamente Exatamente Então, ó A gente já sabe Dar dinheiro é uma forma de caridade Vou colocar uma estrelinha no seu caderno Dar dinheiro já é uma forma de caridade, não é? Ajudar o próximo É uma forma de caridade A gente ouvir uma pessoa É uma forma de caridade A gente dá um abraço a uma pessoa É uma forma de caridade A gente, às vezes, se colocar Na possibilidade de fazer um favor É uma forma de caridade Se a gente for refletir, pessoal A gente pode estar praticando a caridade O tempo todo Não é difícil Só que isso conta ponto demais pra gente A gente não pode abandonar isso A caridade não está nas grandes coisas A caridade está nas pequenas coisas Nos pequenos gestos Eu lembro que quando eu li a história do Bezaíla de Menezes Vocês devem conhecer um pouco a história dele Ele Praticamente deu tudo que ele tinha de dinheiro Oferecendo remédio Pra pagar remédio pras pessoas Que não tinham condições e tudo mais Chegou um momento que ele ficava sem nada Até o momento que ele deu, inclusive Um anel de formatura dele De medicina pra pagar O medicamento pra uma pessoa Mas ele chegou a ficar sem a medicina Ele andava pra rua sem nada E as pessoas, ou seja, eles sabendo Que ele ajudava todo mundo Vinha e ele pedia o dinheiro pra ele Ele não tinha Ele parava e falava Meu irmão Eu não tenho dinheiro O que eu tenho agora É um abraço pra te dar E dava um abraço na pessoa É uma forma de caridade, não é? É uma forma da gente se idolar É muito importante, pessoal A gente tem que ter isso em mente Todo o tempo A gente tem que ajudar os outros O tempo todo Porque a gente vai estar Certo tanto dessa forma Hoje um rapaz Falou na televisão Nem sei direito quem ele é Aí ele tava contando Que ele tava passando Um caso difícil da vida dele E ele foi numa festa Junto com a Luciana Gimenez E ele guardou a bolsa dele Na chapelaria Alguma coisa assim Quando ele pegou a bolsa de volta Ele abriu a bolsa Pra pegar alguma coisa E ele viu um bilhetinho Junto com um cheque Cheque num valor alto Aí ele lê o bilhetinho E tava escrito assim Sei que está precisando Não é um empréstimo Use da melhor maneira E quando puder Faça o mesmo Era do Faustão Ele soube E ele pediu Pra que ele não falasse Pra ninguém Porque ele queria ajudar ele Sem precisar de divulgação Ainda ele escreveu no fim Quando puder Faça o mesmo Quer dizer É uma corrente Ele tava emprestando Ele tava dando Num era um empréstimo E assim que ele pudesse Ele poderia fazer o mesmo Com outra pessoa Ele falou que ele só divulgou isso Ele falou Ele até me pediu Depois eu liguei Agradecendo pra ele Pelo valor Ele falou Realmente tava precisando muito E ele falou Eu só tô falando isso agora Porque muita gente Não conhece o caráter dele Ele faz muito isso E ele pede Pra as pessoas Não falarem Que ele ajudou Então também É uma forma de caridade Então A gente vai até Mais pra frente Estudar isso aqui Mas realmente É importante É importantíssimo A caridade que a gente faz Sem querer se postar Porque ele filme É a corrente do tempo É a corrente do tempo É a corrente do tempo Porque a gente precisa Ostentar Exatamente Porque assim Senão a caridade Perde de todo valor Não começou mais pra gente Pois é É a história do Alvaro da Miúdo Que é tão conhecida Então a gente Tenta ter Esse Também Esse cuidado De não ostentar Mas a gente A gente vai chegar Nisso já já Mas é muito importante Que ela Fala isso mesmo E tem uma coisa Que é importante Pessoal A pessoa Que ele citou É uma pessoa Que tem muita condição Então realmente A forma dele Ajudar Dessa forma Na verdade Ele tem um custo Que ganho pra ele Mas a gente Que não é Minionário A gente Pode praticar A caridade Em tempo Tudo É isso que é Mais importante A gente não pode Achar Que a gente Não tem condição A gente não pode Fazer nada A gente pode Fazer muito E às vezes Muito mais Do que qualquer Outra coisa Com dinheiro Claro Isso é muito importante Pessoal Agora Isso aqui Vamos lá Jesus disse Amai os vossos inimigos Mas não é contrário As nossas tendências E aí O que os Espíritos Dizem ao Espírito Jesus falou Que a gente É um inimigo Não falou Mas e aí É contrário As nossas tendências É difícil Não acha Então O próprio livro Os Espíritos Mesmo Dizem o seguinte É claro Que é contrário Se a pessoa É um inimigo Teu Jesus não espera Que você tenha Um amor eterno Por ele Você morra de paixões Por ele Que é impossível A gente não vai conseguir Isso no primeiro momento Mas tem uma coisa Que a gente pode fazer O que é Orar É uma dessas O que mais Verdoado Verdoado O coração O que mais A gente Está subindo Uma escadinha De dificuldades Não é Orar Todo mundo consegue orar Verdoar Já é um pouco Mais difícil Mas dá para fazer Dá para fazer Porque mesmo que a gente Não perdoe de coração No primeiro momento A gente pode perdoar Mesmo sem ser de coração A gente pode ter Esse exercício Do perdão Até que fique de coração Mas ainda A gente espera mais Uma coisa Da gente O que é Respeito Respeito Que mais Oi Amado Amado Perfeito Perfeito Assim pessoal O que Jesus espera De a gente É o seguinte E é uma coisa Importante Ele espera Que a gente Faça o bem Para quem faz O mal É difícil Mas é impossível Não Não é impossível Vamos pensar aqui O seguinte Vamos imaginar A nossa cidade Aqui na terra A nossa passagem Aqui na terra Da seguinte forma Como se fosse Uma grande prova Mesmo Onde tem questões Que valem lá Poucos pontos E questões Marem muito pontos Você amar a sua mãe Ou seu pai Ou sua esposa Ou o que for É uma questão Que vale meio ponto Porque é fácil É uma coisa Que todo mundo consegue Mas você amar o inimigo Você desejar O bem Você além de desejar Você praticar o bem Da pessoa Que faz o mal É uma questão Para 50 pontos E é assim Que a gente evolui A gente evolui Dessa forma Talvez essa Chegue a uma das maiores Formas de caridade Que são esperadas Na gente A gente amar o inimigo Amar Dentro daquele aspecto Que falou Que é perdoar Não é Respeitar Como ela disse Não é isso E praticar o bem Para a pessoa Mesmo que ela Pratica o mal Então é fácil Não é fácil Foi Então Isso daí É o que É um sinal Da nossa evolução Não é É um sinal Da evolução Até da sociedade Cada vez Isso Imaginem Isso é uma coisa Da época Muito mais presente Na época Se bem que ainda Existe em muito lugar No mundo A gente sabe Que vários Paras Isso odeia o absurdamente Mas assim De uma forma Generalizada A gente está evoluindo Ao longo do tempo A gente já falou Nisso A evolução moral Ela é lenta Mas ela vai Ela vai acontecendo Então Talvez seja Essa a maior forma De caridade A gente amar o inimigo Amar No sentido De fazer o bem Não fazer o mal Para ele Se o cara Te der um tapa Você vai lá Com um presente E dá para ele Eu sei que sou estranho Não é pessoal Sou uma coisa Absurda Exatamente A gente tem que ter E a gente é humilde E a gente é orgulhoso A maior parte do tempo É orgulhoso É orgulhoso A gente não é vaidoso O tempo todo Por que acontece A maior parte das brindas Porque a pessoa Ela pensa Como é que essa pessoa Ousa Me tratar dessa forma É um orgulho A gente está sendo Pertendo orgulho e ferido Então a gente Alcançar essa humildade De conseguir Entender O nível evolutivo Da pessoa também Que está dizendo A gente mal A gente não sabe O que a gente fez Com a pessoa Numa vida passada Tudo isso Conta muito pessoal Então a gente tem que Pensar três vezes A gente tem que Retribuir o mal A gente não pode Retribuir o mal A gente não pode retribuir o mal Então nunca é de graça Você sabe Você tacou pedra Naquela pessoa Numa outra vida Você não sabe Essas antipatias Que a gente tem Como tem as empatias Também Isso é natural Do ser humano E isso sempre tem Uma causa passada Ninguém tem Uma antipatia Para o outro De graça Eu simplesmente Não gosto Da pessoa Sem causa nenhuma É porque alguma coisa Teve no passado Então a gente Tem que ter esse cuidado A gente tem que ter Essa visão Da vida mais pra frente E não só ficar Na vida presente aqui Senão a gente não evolui A gente fica correndo Atrás do raro Você tem que ter o cachorro Você tem que dar um passo A frente Tem que dar um passo Assim Então esses são os exercícios Diários E como é que a gente Começa a fortificar Esse aspecto Tão difícil Que é amar o inimigo Começando com as pequenas coisas Amando o amigo Praticando a caridade Ajudando uma pessoa No que ela pode Às vezes ouvir Ouvir uma pessoa Simplesmente É uma caridade Assurda Quanto mais a gente Aumentar O nosso tanquinho Ali De caridade Junto a gente Aumenta de humildade Mais a gente vai ter Ferramentas Pra conseguir Futuramente Perdoar o inimigo E a gente Quebra o círculo O círculo Pode estar vindo Muito tempo atrás Isso aí Jorge Você falou Essa família mesmo Porque essa palavra Ainda tem um monte de tempo Mal, tem um ícone Então o caminho Eu Desculpei bastante E Diz assim Graças a Deus Eu não consegui Explanar Essa frase Muito maior Olha aí Incluindo que eu não vou te alunos Em todos Mas assim Muitas vezes Com mais Mal, mais É Óbvio A tua posição É O clube Não vai ser Para eles Porque É Como né O seu projeto É o que você recebe E quando o projeto Estava mal Nossa Eu não vivia Eu estava perdido Eu não sabia Eu estava de novo Hoje eu não faço Mal E Eu Não faço Ver O que eu preciso Eu estou recebendo Isso Grandiosamente Então Você é a prova viva Você não está Se inquinui Sobre o seu dia a dia Você não se sente feliz Quando a gente consegue Virar a página Pessoal É que o mundo muda O que diz Não adianta você Não só fazer mal É necessário Exatamente A gente vai construindo É como construir uma casa Tem que ser da base É muito difícil Mas a gente consegue A gente é capaz Mas é o que ele falou É um processo diário Eu imagino que deve ter sido Muito difícil no começo Mas agora já não é um pouco mais fácil A gente vai facilitando a nossa vida A gente vai facilitando o nosso processo A gente não pode que o sol Sair daqui Igual a gente entrou A gente tem que sair daqui Melhor do que a gente entrou Pior do que quem sabe Então a gente tem que ter esses exercícios diários Geralmente nessa questão de ser Amado Porque as pessoas Sempre trabalham com isso Se fosse um homem Se fosse um homem Direto Ou uma mulher Na terra Sempre Não percebem De alguém E o que acontece Muitas das vezes Que eu vejo Eu vejo Sou assim de merda Eu sei muito Da cooperação Com certeza Porque Você leva direto E deixa com esse merda Veja Exatamente Quem precisa ver Não olha Não olha E é dessa forma Que a gente vai encher O nosso tanquinho De evolução É muito difícil Mas não é impossível Aí o Jefferson Falando pra gente Exatamente O que ele está Vivenciando É então Olha aí É isso aí A gente tem A gente tem Que trabalhar Os nossos pontos fracos Isso é muito importante A gente não pode dar Essas brechas mais Estudando como a gente Estuda Porque aí Nossa responsabilidade É muito mais Vamos lá pessoal Que pensão da esmola É pra dar esmola Não é pra dar esmola E aí Sabe o que isso me percebeu Muito tempo Essa droga Difícil Eu trabalho muito Na região da Paulista Do centro Ali Cara É inacreditável A quantidade de gente Necessitada Que você vê na rua Você consegue ajudar Todo mundo Não Difícil E aí E aí Como é que você Sucena Então O que será Que os espíritos Dizem pra gente A respeito da esmola O que vocês acham É pra dar Ou não é pra dar Porque a gente Não ouve muito também Não é pra dar Porque você facilita E aí Faz o que o teu coração Manda Sem falar pra dar Dar Então O que os espíritos Dizem pra gente É o seguinte pessoal Não é reprovável Dar esmola Tá Vai muito o que ela falou E o que o seu coração Tá sentindo Mas Numa sociedade justa E a gente Tá falando de justiça O mais forte Tem que ajudar O mais fraco Essa é a lei da justiça O que a gente não pode É o que ela tinha Falado Anticipadamente A gente não pode Dar uma esmola Fazendo daquilo Um espetáculo O que os espíritos Esperam da gente Enquanto a gente Tiver bem mais evoluído É que a gente Dê o que o outro Precisa Antes do outro pedir Porque pedir É uma condição Muito grande De humilhação Agora Eu consigo dar dinheiro Pra todo mundo Não consigo Não é Mas a gente Pode sim Exercitar esse aspecto A gente pode sim Fazer Pelo outro O que ele está precisando Ah Mas se eu der dinheiro Ele vai tomar pinta A gente não pensa isso A gente olha pro cara aí E fala Esse cara aí Sei não Mas não Uma vez eu entrei No ar no chão Ela Ela É uma olhada Para o cara Aí Tinha um simbordal O dia Do dia Do dia Do dia Do dia Aí Ele Eu 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 Falei 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 Então, é isso que eu ia colocar agora mesmo, porque o que a gente pensa da pessoa é julgamento, a gente não pode julgar as pessoas, pessoal. Se ela vai pegar aquele dinheiro e vai comer, ou se ela vai pegar aquele dinheiro e vai fazer o que ela quiser com aquele dinheiro, não é mais responsabilidade nossa. Não é mais, a gente não tem controle sobre a pessoa, você fez só parte. E aí, o que a pessoa vai fazer, ela vai ter que abrigado com as consequências depois do que ela não fizer. Isso não é o que a pessoa... Exatamente. E a gente não pode julgar a pessoa, porque se a gente estivesse na condição dela, talvez a gente fizesse pior. A gente não sabe, a gente não pode julgar. Não julgar é uma coisa quase impossível para quem está encarnado aqui. Mas a gente tem que exercitar isso também. Porque a gente julga muitas pessoas e não pode julgar muito. Olha aqui, aluno. Não há homens reduzidamente câncer por suas faltas. Porque não tem aquilo. A pessoa praticou o mal no passado, ela pode vir em uma condição muito ruim aqui no presente, que está pagando, resgatando todo aquele mal que ela fez. Mas se a gente olhar para cada pessoa que pede e pensar isso, isso aí está pagando o que ele fez. Qual é o nosso papel com relação a isso? Como é que a gente tem que agir? O que os Espíritos dizem para a gente? Pessoal, a gente está encarnado aqui, a gente não pode ficar indiferente ao nosso sofrimento dos outros. Se todo mundo pensar, porque se a gente, por um acaso, passou por isso no passado e a gente não sabe das nossas vidas pregressas, ou se a gente futuramente tiver uma condição assim, a gente não vai querer ser ajudado, a gente não vai visitar com as pessoas, com os adultos. Então, acho que é a frase que eu gosto mais de toda a doutrina, acho que é a frase que, para mim, marca mais. Deus age nas criaturas e prevé nas criaturas. A gente não pode deixar de ser instrumento de Deus, a gente está aqui para isso. Agora, o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa fez, o que a pessoa fez no passado, o que a pessoa vai fazer, isso não cabe a nós. O que cabe a nós é fazer a nossa parte. Ah, eu não tenho dinheiro. Você pode trocar uma ideia com a pessoa. Ah, mas eu vou sentar lá e conversar. Você pode, então é isso, se você quiser. Às vezes é tão difícil para a pessoa ter alguém que conversa com ela. Se você reparar, a maioria dos indigentes, eles falam sozinhos o tempo todo. A pessoa está num processo de loucura, de obsessão tão grande, porque vive solitária, é muito triste isso. Às vezes você conversar com a pessoa. Não é uma palavra que tem duas vezes, né? Não é? Às vezes uma palavra vale mais para o dinheiro. Agora, se você está desconfiado que a pessoa vai beber, que a pessoa vai fazer o que for, você pode falar, ah, eu te pago no almoço. Vai lá e compro o almoço lá para a pessoa. Aí, você está fazendo, você está diminuindo essa possibilidade. Mas a gente não pode fazer isso, isso é mais importante na visão do Espiritismo. A gente não pode fazer isso, você tem ganho. Mostrando, olha, vou pagar o almoço para o cara, que isso não pode ser feito. Se eu humilhar pessoas, você tira todo o valor que você teria no seu lado. A gente tem que tomar muito esse cuidado, porque a gente gosta de ser exigido, né? Aí a gente fala, a gente é um poço de defeito, né? Mas a gente vai melhorar aos poucos, né? A gente tem. O mal ainda está muito presente na gente, está no mundo de provas e expiações. Então, a gente precisa melhorar isso. Como? Praticando caridade do atentor. Em todas as suas formas e em todas as suas maneiras. Eu lembro, outro dia, eu estava com o meu marido no carro, e nos parou assim, na parola, né? E do outro lado parou no carro também, com o casal. Aí, tinha um rapaz lá pedindo, foi no carro deles pedir. Aí, o rapaz falou assim, ó, eu não tenho trocado nenhum, não. Aí, a moça estava comendo um, aqueles pacotinhos de M&M. Ele falou assim, ó, tem um M&M. Ele falou, nossa, a senhora me dá? Não dou. Deu para ele. Ele falou, meu Deus, quanto tempo eu não como chocolate. Você vê se ele pular na frente do carro, você fala, nossa, olha só, meu irmão. Minha marida falou, olha, valeu mais do que se ela tivesse dado o dinheiro. Ele ficou tão feliz com aquilo. Ele pulava na frente do carro e punha na mão e comia. Então, você percebia que ele estava, sabe? Então, se ela tivesse pensado, pô, eu não vou oferecer mesmo, esse cara vai me jogar isso na cara. Não. Não tinha feito, não tinha feito o cara feliz. A gente não pode julgar, né? Essa é a grande questão. A gente, é muito difícil isso. Eu já falei essa história, mas eu vou falar de novo. Porque eu acho que ela cabe muito e é muito importante. Mas eu estava indo com o queixo, porque eu falei lá duas vezes. Eu falava terceiro. Na quarta vez, eu não falava. Eu estava indo uma vez com um cliente meu de carro para o trabalho dele. Eu já falei isso, mas eu vou falar. E aí, a gente parou no semáforo, né? E veio um rapaz que tinha lá esses 18, 20 anos, pedia ali dinheiro e tudo mais. Aí, imediatamente, ele fechou o vídeo. Falei, ó, vagabundo, 18 anos, 20 anos, podia estar trabalhando, né? O cara era saudável, ele falou, o cara realmente era novo. Aí, eu falei, é verdade, né? O cara podia estar aí, trabalhando, novo, desse jeito, né? Oferece um emprego para ele. O cara olhou, né? Mas como que eu vou fazer? O cara foi, o cara não é novo, não é capaz, não podia estar trabalhando. Ele falou, é assim, você não é empresário? Você tem um monte de empresa, cara. Falei, é assim, eu falei, eu falei, não, mas o cara está sujo, o cara... Ah, quem é que vai dar emprego para um cara que não toma banho, para um cara que mora na rua, para um cara que está sujo, para um cara que sabe lá Deus o que ele faz? Então, é fácil falar para o cara que podia trabalhar. O cara não tem como trabalhar, às vezes. Quem é que vai dar emprego? As pessoas que estudam não têm condição, às vezes, de conseguir emprego. Como é que o cara, às vezes, vai trabalhar? Então, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa e no lugar. É difícil, é meio complicado essa questão para a gente. É difícil mesmo. Porque a gente vê muito... Se a gente está falando de injustiça, a gente vê muito injustiça o tempo todo. Isso incomoda a gente. Foi a primeira questão. O sentimento de injustiça está dentro da gente, porque a gente, quando a gente vê uma injustiça, a gente se incomoda. É a própria. E a gente tem muito o que se incomodar, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Acabando, hein, pessoal? O amor materno é virtude ou instinto? Esse não sou eu porque não é minha mãe. E aí? Quem acha que é virtude? Muito bem, é isso aí, é os dois. Na verdade, é os dois mesmo, né? Tem a virtude e tem o instinto. Por que que Deus dá o instinto do amor para a mãe? Amado. Amado. E qual é o objetivo? O objetivo, exatamente, o objetivo é a preservação do filho. Se a mãe não tiver o amor pelo filho, é muito provável que ele possa morrer, que ele possa se descuidar e tudo mais. Então, o instinto que Deus dá para a mãe, de amor, é no sentido da preservação. E eu acho também que é o amor mais próximo do que o amor de Deus. Então, porque, na verdade, esse amor, ele ultrapassa os limites do túmulo. De túmulo. Às vezes, passa por vidas aí, aquela descaça, aqueles espíritos unidos pelo amor, né? Sim. Agora, isso já não acontece entre os animais, a hora da veterinária. Se, na verdade, é assim mesmo, entre os animais, isso não acontece. Mas aí, acho que é mais o instinto. E aí, é que é o mais instinto, porque o animal é o seguinte, é o que diz o livro dos espíritos. A mãe cuida do filhote até ele ter capacidade de viver por si só. Aí, ela larga a mão. Não que isso seja uma coisa errada, mas é diferente do amor que existe em tudo humano, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter esse, esse, essa, essa reflexão, que o amor de mãe realmente é mais próximo, né? Do amor de Deus aí. Por favor, liga aí. Por favor, liga aí. Por favor. Por favor. Por favor. Por que que acontece isso? É falta de virtude ou um instinto de um lado e um lado? Muito bem, Jair. Você deu minhas perguntas, né? Olha aí. Por que a mãe que odeia os filhos, desde o seu nascimento? É isso aí, né? Então, por quê? Quais são os motivos que uma mãe que você vê que não gosta do filho? E a gente vê isso, de vez em quando, não é? É mais difícil, porque mãe geralmente tem aquele amor. Mas quais são as possibilidades disso acontecer, pessoal? Por que isso pode vir a acontecer? As filhas também vieram se acertar nessa? Geralmente. Geralmente é uma prova escolhida pelo filho, né? Para vir com aquele espírito, com aquela mãe. Tem tantas possibilidades que eles explicam, né? Pode ser que você foi um mau pai ou uma má mãe de uma vida anterior e agora você está vindo para resgatar isso com uma mãe que você tem que se acertar ali. Pode ser ainda uma terceira opção que eles explicam ainda, que é o seguinte, pessoal. Você pode vir com uma mãe que é uma pessoa que é um mau espírito ainda, é um espírito sofredor, tem uma má índole. Isso pode acontecer. Mas por que Deus permite isso? Porque tudo está interligado. Nada é curar caso. A gente não nasce com a mãe que a gente nasce e com a família que a gente nasce curar caso. Eu também já falei uma outra história aqui. Mas que também cabe aí. Eu nem lembro de ouvir essa história, mas eu não lembro se foi na mesa lá, sinceramente não lembro, mas é uma história contundente. Ou foi o Chico Límpico ali, ou foi o Paulo que falou. Ou o Paulo que falou. É, que é o seguinte, dois irmãos que se odiavam demais, eles vinham nesse ódio, já há milênios, na verdade, sempre um, acho que foi na federação. Um matava o outro, o outro matava o outro. Numa vida, um matava o outro, na outra, a outra matava o outro. E esse ódio vinha, 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 vinha. Até o momento que, para ter esse reajuste, eles nasceram assim mesmo. Nasceram com o mesmo corpo, grudado um no outro. Agora vocês se acertam, ou não vai ter solução. Então, é o que a gente tinha falado também lá no começo. A gente, olha a questão do amar o inimigo aí. A gente vai deixar chegar nesse ponto, da gente ter que vim se ameis com alguém, a gente vai ultrapassar o ódio de, sei lá, milênios aí, inúmeras encarnações, baseado só no orgulho, de não ter humildade, de sentar e falar, olha, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, me perdoe pelo que eu te fiz, ou qualquer coisa que eu tive. Às vezes, um ato muda uma história de gerações de sofrimento, de dor. É só a gente ser um pouco mais humildo. Eu vi uma situação assim, no mundo inteiro, completamente assim. Ele tinha que ficar no escritório, ele não tinha noção de ficar em uma casa da mãe. Ele tinha que me pegando, porque ele não falava, ele não se mandava em uma casa, ele tinha muito que me pegando. Mas ela foi todo o pouquinho, ele tinha que ir ao hospital, onde ele estava, conversava com o filho. Aí eu vi até lá, uma pessoa que estava visitando, ela vê essa criança, se era a criança dessa mulher, e dizia, não sei como, não sei como, não sei. E essa criança, ela se desdobrou, ou não sei como, não sei como, não sei como essa senhora que ela me dizia, e pediu perdão para a mãe, porque a mãe ia todo dia ver com o social, e ele, ele tinha que ter para ver, como dizer, ela era todo mundo, e ele tinha muitas coisas a resgatar, e ela aceitou ele, não deixou ele, e ele tinha que ter para ver com o seu filho, sem beijo, sem dar carinho, amor, então, ele agradecia muito, ela ter aceitado, ele não tinha que ter, não dar amor, a expressão, a felicidade, nem o seu coração, mas ela ia ter para ver com Deus, e a gente também não se mandou. Então, a gente não nasce, eu acho que essa é uma regra básica, a gente não nasce, a gente não reencarna por acaso, nunca a gente vai, eu acho que eu vou entrar aqui, eu vou reencarnar sobre a comunidade, isso tem sempre um porquê, da gente reencarnar naquele meio, com aquelas pessoas, e tudo mais, a gente tendo consciência disso hoje, e olhando para a nossa família, olhando para os nossos amigos, olhando para as pessoas que convivem com a gente, a gente tem que ter essa visão, de fora para dentro, e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que é fácil com essa mãe, todo dia no hospital? A gente vê tantos casos agora, da criança que estão nascendo, com problemas que vão, a vida inteira carregar aquele problema, que os pais vão ter que carregar aquele problema, isso é por acaso, o mosquitinho foi naquela mãe por acaso, ele escolheu aquela mãe, não é, tudo tem um porquê, tudo tem uma história, então a gente tem que respeitar, e se doar esse aspecto, mas nunca é fácil, você imagina, para uma mãe fazer tudo isso, mas por isso que o amor de mãe, é uma boa maior que sempre, não é, então, eu acho que eles estão terminando lá, terminarei? Vamos fechar com essa frase, pessoal, Deus age nas criaturas, através das criaturas, a gente tem muito que refletir, a gente tem muito que refletir, a gente pode muito aprender, e eu me incluo disso com todos os, com todas as minhas forças, porque a gente tem que trabalhar na mente, comendo o próximo, comenta alguma coisa aí, vocês que têm alguma coisa para comentar, quer falar? Está de boa? Termina. Obrigado, pessoal. Obrigado.